Numa outra empresa que eu tive na agência, eu nem lembro quando que era isso, era um dos primeiros aí, eu lembrei seis anos com a agência, acho que meus quatro anos, assim. Todo mundo, todo mundo fazia uma festa surpresa de aniversário, pra todo mundo fazer aniversário. E aí um dia era o meu aniversário. E eu, lá, a minha sala ficava em cima, né, e eu tava lá fazendo as coisas. E aí começou a se aproximar às seis da tarde, o pessoal começou a ir embora. Tchau, Conrado, no aniversário, hein, obrigado, o pessoal indo embora. E eu falando, legal, a festa surpresa tá se aproximando, né. Tchau, Conrado, no aniversário, obrigado, e eu lá em cima trabalhando. E aí todo mundo descendo, né, em dois andares, né, e embaixo era onde ficava o saguão e tudo. Aí o pessoal foi indo, foi indo, aí teve uma hora que não sobrou ninguém na sala, um salão que ficava em cima, e eu lá trabalhando, trabalhando, e não tinha mais ninguém. E eu pensando, pô, eles devem estar arrumando uma festança lá embaixo, né, e eu não tô ouvindo nada. E aí, uma dada hora, eu falei, ah, vou descer, né, pra que ninguém me chamou, eu vou descer. Aí meio que fui descendo e tal, meio que fazendo uns barulhos pra o pessoal saber que eu tava me aproximando. Aí desci a escada, esbarrei uma lata de lixo, assim, deixei lá de lixo pra fazer barulho. Aí fui descendo, descendo, aí cheguei na... Saía, acho que numa salinha, numa saleta, e aí depois, assim, uma sala, depois tinha uma área maior. Que é onde, geralmente, o pessoal fazia festa surpresa, né. Aí eu fui, tudo escuro, aí eu fui me aproximando, aí cheguei lá no lugar, que geralmente era a festa surpresa, tudo escuro, aí eu comecei a achar estranho, né. Aí eu, opa, acendi a luz, não tinha nada. Todo mundo tinha ido embora mesmo. Isso que eu chamo, essa foi a verdadeira surpresa, né. Essa foi realmente uma surpresa. E eu comecei a me questionar, o que que eu tava fazendo ali, né. Será que eu era um bom líder? Porque se a minha equipe não queria fazer uma festa pra mim, é porque eu tava sendo um líder muito ruim. E aí eu comecei a pensar muito sobre a minha liderança. E eu fui trabalhando, né. Fui trabalhando essa coisa de o que é ser líder. E aí, digamos que isso tenha sido, eu abri primeiro em 2005, talvez 2009, vai. Vamos botar isso só pra arredondar e ficar mais bonito a conta. 2019, 10 anos depois, eu entendi o que que é liderança. Ou, se eu não entendi, pelo menos eu tô fazendo um trabalho mais bem feito do que eu tinha feito lá em 2009. Pelo menos, agora a equipe inteira tá aqui, me prepara. E eu até falei, não, pessoal, não precisa fazer nada muito grande, não. Vamos fazer uma festinha, uma comemoraçãozinha, aí tá tudo certo. Pessoal, não, Conrado, a gente tem que fazer. E aí a galera preparou tudo. Botou mural de fotos, imprimiu o meu nome. E é muito legal isso. Muito legal porque você tem a real percepção de que a sua liderança está realmente fazendo as pessoas felizes. E elas querem compartilhar essa felicidade. Negócios são baseados em felicidade. E hoje, na verdade o meu aniversário é amanhã, né. Mas amanhã é sábado, então, hoje é sexta-feira. No meu aniversário, no dia do meu aniversário, as pessoas realmente se preocupando e se importando em mostrar a recíproca. Quer dizer, você está fazendo isso pela gente, nós vamos fazer isso por você. E lá em 2009, na PubliWeb, na minha agência, foi a mesma coisa. Você está fazendo isso pela gente, nós vamos fazer isso por você. Ou seja, nós vamos fazer nada por você. E aquilo ali foi o estopim que me fez pensar. Como que a gente tem que ser um líder, né. O que é um líder? Um líder é aquilo que você faz pelas pessoas. Simplesmente isso. Aquilo que você realmente faz para que os outros se tornem seres humanos melhores. E hoje eu tenho a satisfação e a percepção de que eu estou tornando, não só a mim, né, um ser humano melhor. Mas tornando as pessoas que estão ao meu redor, seres humanos melhores também. Isso é liderança. É você tornar as pessoas, seres humanos melhores, para que elas retribuam isso, tornando você um ser humano melhor. Eu agradeço muito a minha equipe por essa festa que eu estou tendo aqui. É muito prazeroso isso. Então, pensa. Como é que é o teu estilo de liderança? No seu aniversário, o que as pessoas fazem? Pensa nisso. Pensa nisso.